O que cantar depois da pregação? Bom, acho que antes de responder essa pergunta, a gente precisa tratar de outras coisas relacionadas à pregação. E quando eu digo isso, eu não tô falando exatamente do esboço do pregador. Eu tô falando da postura da equipe de louvor durante a pregação. Quando acontece a pregação, a sua banda vai lá pra fora? Seu beck vocal está trabalhando em alguns outros setores da igreja? Eu já fui líder de louvor em que eu tinha um componente que era regente do grupo das crianças, a outra era solista no grupo das irmãs, o outro ajudava com o corpo de obreiros. Todo esse time, durante a pregação, assumia esses postos, né? A menina ia lá ajudar a criança na salinha das crianças durante a pregação, o outro ia lá pra fora ficar na portaria ajudar pra render o outro obreiro que ficou durante o culto. É claro que todas as igrejas têm as suas necessidades e é muito importante a gente ter outras atividades. Mas quando se trata do ministério de louvor e entendendo que existem algumas igrejas que têm o hábito de ter um momento de adoração depois da pregação, isso, você concorda comigo que se torna um tanto quanto prejudicial? Eu acredito que nós, que somos do ministério de louvor, que pegamos o microfone quase durante a metade do culto, dependendo da denominação, precisaríamos estar completamente focados na pregação, uma vez que depois da pregação a gente vai participar do momento de contrição, vai participar diretamente do momento do apelo, participar diretamente de um momento mais profético ao final, e nós precisaríamos estar linkado com essa mensagem. Então, se o seu componente está lá fora, eu sugiro que você busque meios de mantê-los dentro, conversando com o seu pastor ou com as outras lideranças, ou pelo menos de forma escalada. Se você tem aí um time, né, que você consegue escalar um time pra estar cantando e outro pra não estar participando, é mais interessante. Por exemplo, se você tem dois vocais no soprano, dois no tenor e dois no contra-alto, e a igreja precisa deles para outras áreas da igreja, eu sugiro que você coloque um soprano, um tenor e um contra-alto na equipe de louvor, naquele culto, para que os outros estejam livres para exercer outras funções. E assim o contrário. Bom, e a banda? Geralmente a banda, dependendo da igreja, tem sempre um assunto muito importante pra resolver lá perto do bebedor, não é isso? Se isso não acontece na sua igreja, meus parabéns, fico feliz por você. Na minha igreja também não. Mas é comum, acaba sendo comum acontecer, porque existem músicos que são pais e aí tem que ajudar a esposa. Aqui não vai nenhum tipo de crítica a isso. Eu estou tentando com você chegar a uma solução para que a gente possa tratar do assunto que está sendo conversado nesse vídeo.